Música Apresentamos um plano de governo na última eleição, onde procuramos prometer pouco para cumprir muito. É uma marca do nosso grupo à frente da gestão. As propostas que eu apresentei vão compor um planejamento estratégico que eu já estou desenvolvendo. A partir de outros planos que o município hoje dispõe. Então o município tem plano de mobilidade, tem plano de resiliência, tem plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Está elaborando o plano de saneamento, tem o plano Salvador 500. Então a partir desse plano e das necessidades da cidade, das minhas andanças diárias para o Salvador, ao longo desses últimos 20 anos. E se, principalmente ouvindo as pessoas, a gente consegue perceber muitas das suas demandas nos seios, necessidades, que estarão aí nesse plano, que estavam nesse plano de governo e que agora nós vamos tirar do papel. Não tenho dúvida que o papel da Câmara é decisivo para isso. Então, por exemplo, a manutenção do auxílio emergencial, que já está segurado até março, a Câmara foi decisiva no apoio. E eu tenho certeza que sempre que precisar da Câmara, mandando projetos importantes, nós teremos o apoio. Muito em breve devemos estar encaminhando mais um projeto de alienação de terrenos. São terrenos que não têm qualquer utilidade hoje para o público. Dentro daquela estratégia nossa de transformar, dar utilidade ao bem público, a gente vai encaminhar para a Câmara uma matéria nesse sentido. E outras que vão surgindo no dia a dia, na dinâmica da cidade, uma cidade de 3 milhões de habitantes e com todos os problemas, problemas, inclusive históricos, que nós conhecemos. Perfeito. Bruno, no mês aí do início da posse dos vereadores, nesse período de 30 dias, você tem mantido um diálogo aí com os vereadores, tanto da oposição quanto da situação, para tratar das prioridades aqui da população de Salvador? Com certeza. Todos os vereadores que demandaram audiência do prefeito nesse mês de janeiro. E olha que o primeiro mês é o mês mais difícil. Por mais que fosse um governo de continuidade, a gente tinha que fazer uma série de ajustes, né? Então, o novo secretário chegar, montar suas equipes, discutir o orçamento, que nós já discutimos com todas as secretarias, mas em nenhum momento eu discutei da questão política. Todos os vereadores que demandaram audiência foram atendidos. Conversei tanto com vereadores da oposição, como com vereadores do governo, da base do governo, ouvindo suas ideias, sugestões, dividindo aí as nossas dificuldades e nos servindo de apoio para o outro, para a gente juntos fazer a cidade seguir avançando. Alguma prioridade assim, não? Sim? Alguma prioridade? Todos foram, né? Apresentar o que pensam para seus bairros, para suas comunidades, sua visão da cidade como toda. Então, alegando que as ações que pretendiam realizar ao longo desse ano de 2021, muitos nós já demandamos os orçamentos, e vamos aí no decorrer do ano autorizando e executando essas ações.